Tá aí um assunto que com certeza você já tentou de várias maneiras entender e com certeza você já estudou várias vezes, o famoso verbo to be. Ele é uma base, ele é o alicerce para uma boa e fácil compreensão do inglês, por isso que ele é tão batido em diversos cursos de inglês. Eu uso uma técnica que aprendi em meu curso de letras que eu achei bem interessante. Sim turminha, a teacher está cursando uma graduação de letras em inglês e literatura inglesa pela Federal de Uberlândia e lá chamamos o verbo to be de amareis. Olha só que interessante, amareis, um jeito simples e memorável de nos referirmos a ele. Mas não questione isso agora, pois você entenderá o porquê disso na aula de hoje, então vamos lá. Apenas observe com bastante atenção a tabela. Conseguiu notar alguma coisa diferente nessa tabela? Se realmente você prestou atenção, você viu que o amareis que falamos lá no começo da aula está no cabeçalho dessa tabela. Observe que há três colunas com seus respectivos passageiros. Se você considerar as informações que estão nas colunas, verás que o verbo to be é isso. Simples assim. Sim, sem segredos e rodeios. Não há nada de difícil. O que você apenas precisa fazer é respeitar os dados que constam ali e segui-los criteriosamente. Digo isso porque já vi pessoas usando o is quando deveriam usar o are, por exemplo. E isso prejudica o entendimento da língua, principalmente na hora da fala. Mas para você entender na forma prática como esses dados funcionarão, eu preparei algumas frases aqui para você se basear e começar a praticar. Então vamos lá. O verbo to be, ele significa ser, estar. Por ter esse significado, devemos entender de início que quando quisermos nos expressar fazendo o seu uso, de início, só valerá se quisermos dizer que estamos, somos, sou, estou, são, estão, é ou está. Sempre seguindo essa lógica, tudo bem? Vamos ver um exemplo. I'm a good boy, eu sou um bom garoto. I'm in the school now, eu estou na escola agora. You are an excellent employee, você é um funcionário excelente. You are doing the exercise, você está fazendo o exercício. We are the champions, nós somos campeões. We are the champions. Acabei com o vídeo. We are late, nós estamos atrasados. They are boring people. Eles ou elas são pessoas chatas. They are going now. Eles ou elas estão indo agora. He is my brother, but also my friend. Ele é meu irmão, mas também meu amigo. He is waiting for me. Ele está esperando por mim. She is my sister. Ela é minha irmã. She is in the market now. Ela está no mercado agora. It's my little dog. Ele é meu cachorrinho. It's a little agitated. Ele está um pouco agitado. It's my car. Esse é o meu carro. It's raining a lot. Está chovendo muito. Uma curiosidade sobre o it. É que seu significado pode ser ele, ela, isso, essa, para animais e objetos. Ok? Tendo e usando essas bases de exemplos que mostrei para vocês, você entenderá de maneira prática que o temido verbo to be é isso aí. Simples demais. Fácil. Até a próxima. Até a próxima.